A Bande exibe o filme, Matilda, na sessão especial, na madrugada 10 da segunda-feira, 25, às 0h30, horário de Brasília. Matilda é uma criança brilhante, que cresceu ignorada pelos pais, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola. Quando a menina descobre que possui poderes mágicos, e seu pai a manda estudar, ela precisa proteger os colegas da malvada diretora. A Bande exibe o filme, Matilda, na sessão especial, na sessão especial, na sessão especial e na sessão especial.